Olá pessoal, a gente está indo para Indaiatuba porque eu descobri que lá tem um restaurante que faz um camarão das celebridades. Vários artistas já foram até lá experimentar essa receita. Bora cair para a estrada então? O que vai ensinar? Esse camarão empanado para a gente é o Clóvis mais conhecido como jacaré. Estou vendo pelas fotos aqui que a Gisele Bündchen já experimentou esse camarão, é verdade? Camarão e bolinho de bacalhau. E vem cá, tem o Paulo Ricardo também que já veio aqui. Agora, por que o pessoal gosta tanto desse camarão empanado, jacaré? Para te falar a verdade, eu não sei, mas vem gente de todo lugar que quer camarão empanado. Eu como bacalhau, como camarão paulista, mas pede toda a mesa, geralmente pede dois empanados para comer. E o Pelé já esteve aqui também? Eu conheci ele na casa dele. Mas o senhor já cozinhou para ele também? É, então. O que o senhor fez para o Pelé? Bolinho de bacalhau. E hoje o senhor vai ensinar esse segredo para a gente. O camarão das estrelas, gente. Gisele Bündchen, Paulo Ricardo e agora Robertinha Campos. Vai comer o camarão empanado do jacaré. É o beleza, tá vendo? E a gente vai ensinar vocês de casa a fazer esse camarão. Vamos conferir os ingredientes, então. Para fazer esse camarão, você vai precisar de camarões GG, limpos e com rabo, viu? Atenção. Farinha de trigo até dar o ponto. 500 ml de leite, 500 ml do caldo do camarão, 500 gramas de requeijão temperado com alho poró. 2 colheres de manteiga, sal a gosto e 500 gramas de farinha de rosca. Já limpou e agora é só colocar o requeijão aí no meio, né? Por isso que o senhor abriu um pouquinho mais até, né? A gente está usando aqui o requeijão temperado com alho poró, viu? O senhor não tempera com nada, né? Não coloca sal, não coloca pimenta no camarão. Não, não, não é nada. E aí fecha um pouquinho. Não precisa nem fechar tudo, gente. Olha, fica meio abertinho mesmo, né? Camarão recheado e agora? Agora coloca no freezer por uma hora, aí empana. Ah, ele já tem alguns aqui, né? Que o jacaré colocou, deixou no freezer durante uma hora pra gente não ficar esperando tanto tempo. Olha como que fica o requeijão, gente. Endurece mesmo. Vamos empanar. Que a gente usa essa massa aqui, que é como se fosse a massa de coxinha, é isso? É uma massa de coxinha. Vou ensinar rapidinho a fazer essa massa aqui como se fosse de coxinha. É fácil, ó. 500 ml de leite, 500 ml do caldo do camarão. Quem às vezes tem dificuldade pra fazer esse caldo, dá pra comprar aquele caldo de camarão pronto, sabe? Mistura na água. Coloca a água e o leite pra ferver com duas colheres de manteiga, sal a gosto. E aí vai colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Mexendo sem parar até desgrudar da panela. Depois você reserva, espera esfriar e a gente tem essa massa parecidíssima com a da coxinha, viu? E aí o que a gente faz com essa massa aí, então? Vamos abrir ela. E vamos colocar o camarão no meio. Opa! Fez isso daqui? Hum! Abraça o camarão, ó, a massa, ó. Aqui vamos fazer, depois nós vamos pra outra parte. Opa! Posso fazer também? Posso te ajudar? Pode! Então vamos embora. O cheirinho bom dessa massa. Tá vendo? Dá vontade de comer ela crua, né? Mas eu como. Já fiz coxinha já, tô esperta aqui nesse quadro, ó. De abrir massa, ó. Cozinha pra mim assim, ó. É gostoso a gente conversar. E ir fazendo. É assim mesmo? Tá, beleza. Já vi, mas tá bom. Tá bom. Vou mostrar pro pessoal de casa que não é difícil de fazer não, gente, ó. Até quem nunca fez dá pra fazer, viu? Tá vendo? Um pouquinho de paciência, olha. Agora é a hora de empanar. Aquela hora do trabalho em conjunto, né? Isso. Qual que vai ser a minha tarefa aqui, ó? A sua vai ser colocar ele no leite pra colocar na rosca pra mim empanar. Então beleza. Então vambora. Vamos com a gente aqui, ó. No leite. Isso. Tá aqui na rosca. Aí é a tua responsabilidade aí, ó. Pode ir, mano. Pode ir? Não tem problema. Pode ir. Tá ficando bonito esse camarão, hein? Muito bonito. E vai ficar melhor ainda. Agora tem que só fritar. Só fritar e... E comer. Vamos fritar, então. Vamos lá fritar. Bob, quem não tem essa fritadeira profissional, pode fazer numa frigideira. Pode numa panela. Frigideira não dá, mas panela pequena, coloca dois de cada vez. É importante essa história do palitinho, gente, porque você olha, parece que já tá pronto, tá moreninho, mas lá dentro tá congelado. Por isso tem que colocar o palitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Essa daqui não tá passando, viu? Por quê? Porque o requeijão ainda tá endurecido, ainda tá um pouquinho congelado aqui dentro. Então vai ter que passar de novo na fritura, viu? Vamos ver, então. Isso é bom mesmo, camarão? Ai, gente, eu cheiro aqui de um espetáculo. A barriga tá até roncando. Posso colher qualquer um aqui? Qualquer um. Eu vou pegar o maior, então. Pode? Nossa, é gulosa, minha mãe. Eu sou. O Chico, eu vou pegar esse daqui do cantinho, ó. Hum, olha. Não vou nem fazer cerimônia, não vou nem falar nada. Ô, Jacaré, pode ir falando aí enquanto eu vou comendo, viu? Não, pode comer à vontade. Oh! Fique à vontade que o prato é inteirinho seu. Nossa, já. Gente, olha a espessura da massa, olha como ela é fininha. De verdade. Nossa, que delícia. Quer pegar um? Fique à vontade. O restaurante é cheio, viu? Vou contar uma coisa assim, ó. Comendo o prato que o Gisele Bichin comeu. Será que eu chego no final do ano com esse corpinho dela aí, ó? Chega, já tá? Que delícia, gente. Mas eu não vou ficar num só. Mas eu vou mesmo. Muito obrigada. Eu quero ver a vez. Por passar essa receita pra gente. Eu vou continuar aqui, porque tem, ó, pelo menos uns 10 pra eu comer aqui. Tchau, gente. Tchau, gente.